Blocks Fruits e a sua atualização 17.3 que é um mistério para muitas pessoas e também uma das atualizações mais aguardadas por todo mundo, inclusive por mim também. E hoje eu tô pra comentar a respeito dessa atualização 17.3, só que com uma novidade, na verdade duas novidades. A primeira, que tá no Twitter do Hippie Indra, que publicou uma coisa que vai ter na próxima atualização, e a outra é do vídeo do Axiore, que possivelmente pode ser que venha na atualização 17.3. Ok Axi, e qual foi? O que vai vir nessa atualização 17.3 aí? O Hippie Indra confirmou no Twitter dele que teremos uma nova espada no Blocks Fruits na próxima atualização, o estilo de luta do Olden, né? Na verdade é as duas espadas do Olden, que é a Yama e Tushita, que você só pode usar separada. E nessa próxima atualização você vai poder usar tanto a Yama e a Tushita juntas, ou seja, pra causar estrago mesmo em geral. E essa arma, né, tipo, pra você pegar ela, você terá que fazer um puzzle, que é bem mais difícil pra pegar a Tushita, né? É Curse Dual Katana, que é o nome dessa espada aí. Ele também disse aqui que, tipo, essa espada está num poder muito diferente. É capaz de começar uma nova era, ou seja, essa arma é muito poderosa. Vai ser, acho que, a das espadas mais OP do jogo, chegando a ultrapassar a Rengoku de dano. O Hippie Indra também mostrou que essa espada tem um ataque chamado Slayer of Goaliyot, que é o X dela. E se vocês olharem na imagem aí, essa aqui é o ataque que ela tem. É bem bonito aqui o design, tudo o modelo dela, dá pra atacar uma distância muito grande. E eu gostei muito disso aqui. Eu achei muito da hora essa espada. Uma coisa que eu também vi no canal do Axiore é que provavelmente teremos uma nova ilha. Será a outra parte do Wally Cake. E não só isso, como também teremos um boss novo no jogo. Que se chamará Cake Princess True Force. Eu acho que deve ser o bolo gigante, isso aí. Vocês vão pegar o bolo gigante que o Luffy destruiu lá em One Piece, em Wally Cake. Mas se fosse esse bolo gigante aí, ia ser bem interessante, cara, deles colocarem. Já pensou se enfrentar um bolo gigante no jogo? Tipo de 15, 20 metros de altura? Cara, ia ficar muito interessante. Um bolo do tamanho do Sea Beast, mais ou menos. Ia ser muito da hora, véi. Mas aí, o que vocês acham que vão vir aí na atualização 17.3? Tá ansioso pra essa espada nova? Tá ansioso pra essa ilha aí, que possivelmente vai vir? Que de acordo com o Axiore, vai vir daqui a algumas semanas. Então é isso. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou. É nóis. E tchau.